Olha, você pode se perguntar, yoga é pra mim? Definitivamente sim! Yoga é pra quem está disposto a aprender os seus caminhos e ideais. Não requer nenhum equipamento especial ou vestuário. O que ela exige apenas é a sua vontade de ser saudável e viver sem estresse. Hoje, pra falar um pouquinho sobre essa técnica ou sobre esse exercício, eu estou recebendo aqui, Ibris Barros, tá certo, senhora? Isso, recebendo. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada. E nós temos já uma modelo. Vanessa? Vanessa. Vanessa, sejam bem-vindos. Obrigada. Ibris, o que é a yoga? Yoga é uma filosofia de vida. Essa filosofia, ela visa o autoconhecimento e ao desenvolvimento interior. Então, é um aperfeiçoamento do ser humano. Você faz algumas técnicas dentro do yoga que vão aperfeiçoar como ser humano, né? Levando a uma consciência, uma percepção maior de você dentro do mundo, né? Adoro esse sotaque. De que lugar de Portugal você é? Do Porto. Do Porto? A cidade mais linda. A cidade do Porto. Seja bem-vinda. Faz tempo que você está aqui no Brasil? Cinco anos. Cinco anos. Em Ponta Grossa, na realidade. No Brasil faz 14. Faz muito tempo já, né? Já. Você tem um diferencial que você dá personal, aulas de personal. Eu faço atendimento domiciliar de yoga, né? Esse é o meu diferencial. Quais as principais funções da yoga para a pessoa que vai praticar? Então, na realidade, a gente fala de yoga como filosofia de vida. Porém, tem outros benefícios. Tem alguns benefícios, como diminuição do estresse, diminuição do peso, né? Concentração, foco, que através da técnica do yoga você consegue melhorar na sua vida. No seu dia a dia. Só que esse não é o objetivo principal. Só que o yoga acaba sendo conhecido devido aos efeitos que ele produz no nosso organismo. Que são bem benéficos, né? Para o ser humano. Então, a gente sempre gosta de falar que é uma filosofia de vida que visa o autoconhecimento. Porém, muita gente nos procura só buscando os benefícios. A redução do peso, ter uma vida mais tranquila, mais saudável, né? A própria elasticidade corporal. Exatamente, né? A parte física, musculoesquelética, realmente sofrem alterações positivas. Claro. E eu acredito, hoje mesmo eu recebi uma fonoaudióloga aqui, nós estávamos falando da importância da voz, da respiração. Exatamente. Que as pessoas não precisam fazer... As pessoas podem respirar e engolir aquilo que está incomodando. E um dos fundamentos principais, um dos exercícios principais é a respiração, não é? A respiração é muito importante. Porque a gente, na realidade, acaba reeducando o processo respiratório. Quando a gente nasce, a gente nasce respirando certinho, utilizando a musculatura diafragma, a respiração abdominal, conhecida como respiração abdominal. Ao longo do tempo, ao longo do aumento do estresse, porque todo mundo acaba entrando, passando, né? Havendo um aumento de estresse. Estresse é necessário no nosso corpo para a gente agir, reagir. O problema é quando esse estresse vai além. Então, o yoga, através da respiração, ele consegue diminuir a ansiedade. Ansiedade, tá? E é reeducação pulmonar. Você utilizar toda a capacidade que o teu pulmão te dá. Um adulto, né? Normal, respira bem, respiração alta, né? E bem superficial e curta. Então, isso gera muita ansiedade até nos nossos órgãos internos. Entendi. Aí entra um processo fisiológico no cérebro, na região cerebral, que aumenta o nosso estresse e a nossa ansiedade. Então, às vezes, só do aluno se sentar e aprender a respirar, ele já nota uma mudança radical no seu comportamento. Entendi. A gente pode mostrar? Você vai mostrar alguns exercícios, né? Pode, posso mostrar. Fique à vontade, pode começar. Então, eu vou começar aqui com a Vanessa, que é minha aluna já faz oito meses. Vou começar com os exercícios respiratórios. Então, Vanessa... Ó, só cuidado com o seu microfone, tá? Ah, tá. A Vanessa vai deitar, pode deitar, Vanessa? Isso. Vou mostrar com ela deitada, porque eu acho que acaba sendo mais fácil. Tá. Então, ela vai fazer a respiração completa. Aquela respiração que todo mundo deveria fazer no dia a dia. Certo. Tá? Então, ela vai inspirar, ó, movimentando a região diafragmática, afastando as costelas, expandindo as costelas e levando a região alta do tórax. Respira, expira, eliminando o ar primeiro da região alta, unindo as costelas e levando o abdômen para dentro. Sempre via nasal. A nossa respiração não é pela boca, tá? Tanto a inspiração quanto a ex, a gente respira pelas narinas. Certo. Tá? Então, inspira e leva a região abdominal, expanda as costelas e leva o tórax. Respira, expira, tirando o ar primeiro da região alta, unindo as costelas e levando o diafragma para dentro. Esta é a respiração adequada para o ser humano. Todos nós deveríamos respirar desse jeito. Aproveitando 100%. E não fazemos isso de jeito nenhum, né? Não, a gente aproveita 10% da nossa capacidade pulmonar. Daí não chega oxigênio suficiente a todos os tecidos e órgãos internos, para que o nosso corpo não seja um corpo, um organismo estressado. Ok. Tá? Daí a gente pode mostrar algumas posições, que são os asanas, as técnicas corporais, que se não tiver uma respiração adequada, você não consegue ter domínio corporal para executá-las. Vamos executar o kakasana? Claro. Que é um exercício que requer bastante equilíbrio, força e flexibilidade. Isso. Então, se ela respirar errado, ela não vai conseguir permanecer. Tá? A musculatura vai sofrer um estresse. Então, respirando adequadamente, aumenta a concentração, aumenta o oxigênio e a pessoa consegue permanecer. Tá. Retorna. Pode executar o kakasana. Tá. Chakraça, né? O tradicional ponto, que todo mundo conhece pelo nome da ponto, né? Que vai alongar tanto a musculatura anterior quanto a musculatura posterior. Também, mais uma vez, olha como ela está ativando aqui a região abdominal na respiração. É respirando adequadamente. O teu corpo não entra em estresse. Certo. E é invertida sobre a cabeça, que todo mundo gosta. Quando eu chego... Eu acho que é a mais difícil, não é? Tem mais difíceis. Tem mais ainda. Tem mais difíceis de dominar. Essa posição é extremamente benéfica, porque ela vai levar todo o sangue até a região cerebral, descansando os membros inferiores e irrigando toda a parte cerebral, rejuvenescendo pele e órgãos internos também. Então, este domínio, ele só é possível se você tiver uma concentração, uma vida tranquila, que você conquista através das práticas do yoga, né? Que é uma filosofia milenar. E ela faz com uma naturalidade, com uma tranquilidade. E só tem oito meses de prática. Ah, então eu ia perguntar isso. Pode falar dali mesmo, sentadinha? Consegue? Tá tudo bem? Claro. Tá bem cansada? Tranquilo. Vou te passar um microfone de mão aqui, pra gente poder te ouvir. Então, você tá praticando há... Faz oito meses. Oito meses. Como é que era? Você já tinha alguma noção? Você já fazia alguma... Não. Não tinha noção nenhuma, até eu comecei a encontrar o yoga, porque eu tinha muita dor no meu nervo ciático. Então, foi muito bom. Desde então, desde oito meses, eu não sinto mais ele. Não tem mais dor? Não tenho mais dor nenhuma. Mas você já era uma gérrima, sim. É, porque tem... É que nem a Ibris falou. As pessoas têm que entender que a yoga vai proporcionar benefícios. Mas não é uma atividade pra emagrecer. Ela até consegue emagrecer. Ela até consegue emagrecer devido ao trabalho também endócrino, né? Ela vai trabalhar as glândulas, tireoide, paratireoide. Então, vai equilibrar o teu organismo, né? Dar o controle do quadro ao peso. Seja quem tá abaixo ou seja quem tá acima do peso. Vanessa, como foi quando você começou? Você já sabia essa respiração correta? Não sabia. Não sabia respirar. Não sabia que tinha que deslocar o diafragma. Põe pertinho. Não sabia que eu tinha que deslocar o diafragma. Nossa, foi muito bom. Eu amo, sou suspeita pra falar, porque eu desenvolvi a calma. Não tenho mais o estresse no meu dia a dia. O equilíbrio. O equilíbrio é muito bom, desenvolve. E você pratica quantas vezes por semana? Todos os dias. Todos os dias agora? É, torna-se um hábito, não é? Hábito. Tá, mas pra aprender, você fez aulas quantas vezes por semana? Comecei fazendo umas duas aulas, né? Passei de duas pra três e até semana passada, agora, a gente decidiu fazer todos os dias. Entendi. O que você notou de melhor na tua vida, praticando yoga? A calma. Eu era uma pessoa muito ansiosa. Hoje eu vejo que eu sou menos ansiosa. O meu equilíbrio, o meu físico, o meu psicológico, tudo mudou. Fez bem pra tudo. Tudo, 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 tudo. Eu adorei ver você fazendo, sabia? É, muito legal. Porque ela faz assim, com naturalidade mesmo, você viu? Ela nem saia, né? Ela vai, erga as pernas lá pra cima, suspende. Todo mundo consegue fazer isso? Todo mundo consegue. Uns demoram mais do que outros, devido à predisposição genética. Tem gente que tem mais flexibilidade, tem gente que tem mais força, né? Mas todo mundo acaba conseguindo, com certeza. É porque é um exercício de permanência. E você tem que realmente praticar, se não for todos os dias, né? Pelo menos duas, três vezes por semana. Se você tiver uma prática duas, três vezes por semana, no mínimo, em três meses você já nota uma diferença enorme. 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 Tanto em flexibilidade, em movimento, em gestão de estresse, ansiedade, né? Entendi. É o mais legal, viu? É você ver que cada prática você conseguiu mais flexibilidade, conseguiu ficar mais tempo no asana. Isso é o mais legal. E tem um telefone seu de contato para quem quiser começar a praticar, quiser experimentar? Tem sim. 99 60 60 70. Bem facinho. 60 60 70. Isso. Perfeito. Olha, eu conversei aqui com Ibris Barros, professora de Swastia Yoga. Como é que fala? Swastia Yoga. Swastia Yoga. E a nossa modelo foi a aluna hoje, a praticante de Yoga, Vanessa. Obrigada, viu? Você não sai daí que eu quero fotografar você nessas poses aí, tá bom? E para você de casa que quer praticar, quer fazer aulas, você liga para a Ibris, para essa portuguesa linda aqui. E quem sabe você vai achar através da Yoga o equilíbrio para a sua respiração e para a sua vida. Obrigada, viu? Adorei recebê-las. Bom final de semana e boa pássima. A gente vai para o último intervalo. E eu já volto finalizando com mais moda Encalçados com a Clube do Pé. Até já. Tchau. 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 Tchau.